Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho passando a receita deste bolo maravilhoso Como eu estou passando no processo de emagrecimento, esse bolo tem me ajudado muito E eu vim passar para vocês a receitinha dele, muito fácil de fazer Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal Deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante E vamos lá para a receita Para começar, vamos estar usando o litificador e vou estar colocando os ovos Vou estar usando a essência de baunilha, mas é opcional, se vocês não quiserem, não precisa E vou estar usando a uva passa e a água A uva passa é para adoçar o bolo, se você quiser substituir por algum outro açúcar Outra fruta, fico a critério de vocês E aí coloquei o coco sem açúcar, e esse coco foi o mesmo que fiz, tá? Caseiro E o chocolate em pó 100% Se você quiser colocar outro chocolate com menos por cento, pode E aí coloquei numa vasilha, essa mistura E colocou um fuê, né? Para estar mexendo melhor essa massa E coloquei a farinha de grão de bico Mas se você quiser substituir por outra farinha, pode aveia, farinha de amêndoa, outra que vocês quiserem Essa de grão de bico eu mesma que fiz, porque ela é muito boa Ela é neutra, tem sabor neutro, não deixa gosto na receita E é muito fácil de fazer E aí eu fui mexendo normalmente E por último eu coloquei o fermento Tá? O fermento em pó E lembrando que eu vou deixar toda a quantidade De todos os ingredientes na descrição do vídeo E esse bolo fica muito bom, né? Eu gosto dele mais amargo Eu gosto de chocolate amargo Mas e como eu falei, se vocês quiserem ele menos Vocês trocam aí Coloca 70% cacau ou 60% Ou coloca alguma outra coisa maior Para poder adoçar, tá? Coloca o açúcar demerara Ou o adoçante que vocês já usam Ou coloca tâmara Fica a critério Ou põe mais uva passas, tá? Eu coloquei bem menos do que pede na receita Mas vocês podem estar colocando mais E aí opcional Vocês colocam Essas mix de castanha Tá? Eu gosto muito Fica muito gostoso Todas as vezes que eu coloco, tá? É... Que eu faço, eu coloco Então é muito bom Ou vocês podem deixar ele sem Que também fica gostoso Ou colocar uma cobertura de preferência E aí eu também joguei chocolate 70% cacau Inclusive esse chocolate É só chocolate e açúcar orgânico E lembrando que eu untei com óleo de coco E coloquei grão de bico Farinha de grão de bico, tá? Na forma E levei para assar a 180 graus E aí ele já está assadinho Tá? Eu deixei esfriar E passei a faca e tirei ele Gente, ele fica bem macinho Bem gostoso Ele frio ainda bem melhor Tá? É... Fica muito bom, gente Está me ajudando muito no meu processo de emagrecimento Logo vou estar trazendo aqui no canal para vocês Tá? E todas as receitinhas eu vou estar passando para vocês Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo E aí E aí E aí